O Sr. Newton deu duro em mim, mas ele foi um dos primeiros professores que tive que esperava mais de mim, não menos. Na vez seguinte em que viu o Sr. Newton, ele ficou emocionado em me ver. E aí, que houve? R$0,26. O professor levou um tiro. Você! Você fez isso comigo! Não sabia que você ia levar um tiro. Você me mandou para esse inferno, olha! Isso é culpa sua! Você vai ficar parado aí? Eu sei onde você mora! Eu tentei te ensinar! Eu tentei te ajudar! Tire os mãos de cima de mim! Eu sei onde fica a sua família! Eu tentei te ajudar!